Olá, sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, ao canal Cleartes Crochê. Sejam todos bem-vindos, quem não foi inscrito, se inscreva e quem já são inscritos, sejam todos bem-vindos. Hoje o vídeo vai ser diferente, hoje eu vou fazer aqui um vlog de uma produção que eu fiz, hoje eu não vou aparecer, vou só falar para vocês, eu venho mostrando para vocês essa almofada, que foi uma encomenda, eu não fiz por canal nenhum, eu fiz olhando uma foto que a cliente mandou, e eu vou falar para vocês os materiais, como foi que eu fiz, tudinho, né, só desse vlog, certo? Bom, vamos começar pela cor, essa cor é a cor telha, certo? Eu fiz essa parte aqui com a linha barbante Eurohome espesso, aqui ó, 24 fios, tá? Aqui ó, telha, lote, certo? Ele é 24 fios, né, que é a coisa, ele é um quilo, ele vem um quilo, certo? Eu fiz as duas partes, né, que é a frente e as costas, né, com ele, e ele ainda me sobrou essa quantidade de fios, certo? Não usei o quilo todo, né, quer dizer, bem econômica, né? Para fazer os pompons, eu fiz com o Eurohome, telha também, né, no caso, fio 4, que vem 915 metros, fios, certo? É aqui, deixa eu ver as especificações dele, né, aqui ó, fio 4, 85% algodão reciclado, e 15% outras fibras, é, deixa eu ver se eu venho falando mais alguma coisa, aqui ó, o tex dele, 656, aqui sugestões de agulha, né, 3 a 4, aliás, 3 em crochê e 4 em tricô, certo? Bom, aí eu usei para fazer esses pompons, que inclusive eu até olhei algumas pessoas que fazem no YouTube e fiz por ele lá, né, e você pega um, é, deixa eu pegar aqui, só para mostrar a vocês, eu peguei aqui, ó, essa, esse tamanho de papel, que é um papel meio durinho, feito um papelão, certo? Eu não medi, mas eu vou medir para vocês fazer aqui, quanto ele tem, mais ou menos, né, aqui, ó, 8 centímetros, tá vendo? Então, o que foi que eu fiz? Eu enrolei essa linha, né, ó o quanto me sobrou, muita linha, né, eu enrolei, assim, é, esse papelzinho, né, de 8 centímetros, que no caso seria 16, porque é 8 de um lado e 8 do outro, para dar uma volta, lá, enrolei 120 voltas, certo? Nesse papel, para fazer esses pompons, é, depois o que é que eu faço? Eu tiro ele, aquele mutante, no meio dele eu amarro uma linha bem forte, né, bem, é, um nó bem forte, bem dado, corto e faço os pompons, é muito fácil fazer pompom, até porque no YouTube tem vários, é, tem vários vídeos, né, mostrando também, eu olhei uma vez só e assim, fiz todos, né, bom, é, a agulha que eu usei aqui foi a agulha 8, tá, 8 milímetro, é, sim, aqui eu não fiz por vídeo aula nenhuma, eu fiz o que? Como a gente faz sempre, foi tudo pontos baixos, e eu comecei com o anel mástico e 6 pontos baixos dentro, aí foi aumentando, né, aí 6 aumentos, 1 ponto e 1 aumento, 2 pontos e 1 aumento, 3 pontos e 1 aumento, até dar o tamanho, porque, no caso, ela ficou aqui, com, é, deixa eu medir aqui, assim, só essa parte, ela ficou, vou medir aqui para vocês, uma mão só, fica meio difícil, né, mas a gente consegue, pelo menos, um, uma noção, né, vamos ver aqui, 38 centímetros, certo, 38 centímetros de diâmetro, com os pompons, ela passou de 40, porque eu, eu tinha, a cliente pediu para fazer com 40 centímetros, né, com um pompom, de um pompom a outro, dá o que? 42 centímetros, então passou 2 centímetros, né, é, 2 centímetros de bônus, então, pronto, os pompons, fiz os pompons, aí o que foi que eu fiz? A linha que eu amarrei no meio dos pompons, eu deixei bem grande, para poder amarrar ela na, tá vendo, deixa eu mostrar aqui, para poder amarrar ela na almofada, entendeu, passar por entre esses pontos e amarrar, agora deixando, é, assim, tipo assim, porque, para fechar ela, eu, eu passei os, a linha, assim, traçando entre um e outro, entre um e outro, entendeu, assim, e deixei aqui, ó, para dar um lacinho, por quê? Porque quando a cliente quiser lavar a almofada, ela, ela, ela tira esse laço, é, tira aqui o, o, o fio que eu coloquei, certo, uma quantidade boa, tira o refio de dentro e lava a almofada, simples assim, certo, porque tem que ter uma abertura para poder tirar para lavar, então, esse fio aqui, ele só foi entrançado aqui, até eu fiz com agulha mesmo, agulha de crochê, puxando entre os pontos, tá vendo, que aqui é a correntinha, e eu só fiz, é, nas duas alças de trás, deixei essa aqui na frente, quando ela quiser, ela tira o laço, é, tira a linha, que eu transei aqui, e tira o refio de dentro, o refio eu fiz, é, com, eu não fiz com TNT, eu fiz de tecido mesmo, tecido de algodão, então, o que foi que eu fiz? Quando eu fiz essa parte aqui, eu coloquei em cima do pano, é, risquei, cortei e costurei, todinha, certo, a gente sempre deixa uma parte da, do refio, por quê? Porque, é, tem que colocar o enchimento, né, o meu enchimento eu coloquei com fibra, fibra siliconada, né, que a gente chama, enchi, aí, o restante, costurei na mão mesmo, e coloquei o refio e fechei ela, simples assim, certo? E ficou muito bonita, eu gostei muito do resultado, quando a gente coloca, aí, a gente dá uma ajeitadinha, assim, nos pompons, né, porque fica amassadinho, certo? Então, foi isso, gente, assim, eu fiz pela uma foto, tá, é, eu sei que no, no YouTube também tem pessoas ensinando, mais ou menos, assim, esse modelo, porém, é, a mulher que ensina, o canal que ensina é estrangeira, fala outra língua, mas pelo, é, por ela fazer, você já tem uma noção, porque isso aqui só é ponto baixo, né, Então, dê o tamanho que você queira, você para e acabou, entendeu? Não tem mistério. Então, gente, desde já, eu agradeço, esse foi o vídeo de hoje, né, esse vlog, eu queria estar mostrando pra vocês, né, o que tá acontecendo aqui pela Cleartes Crochê, é, não esqueçam de deixar seu like, fazer um comentário, se assim desejar, né, pra ajudar o canal, sigam a Cleartes Crochê lá no Instagram, arroba Cleartes Crochê, né, e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!